Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Aka e essa é a série Haishi Pan-Chun. Vamos atacar a Coreia. Já embargamos todos os nossos inimigos. Ok. Oirachi e Coreia. Ok. Vamos. Oirachi não me considera um inimigo ainda. Olha que esbonzinhos. Temos tecnologia militar. Ok. Ótimo. Vocês estão em tecnologia 7. Se o Oirachi entrar em guerra com alguém, com certeza eu irei atacar o Oirachi. Com certeza. Ganhar 1 de estabilidade, 25 de prestígio e 40 pontos militares ou ganhar tradição. Essa aqui me parece uma coisa mais interessante no momento do que tradição. Apesar de que 10 de armadilha é muita coisa. É muita coisa. E 100 pontos militares. 40 de prestígio e 1 de estabilidade. Ou 100 pontos militares. Hum. Vamos precisar de um instante aqui. Poderia subir minha estabilidade para 2 municípios. Seria legal. Vamos fazer isso. Vamos ganhar um ponto de estabilidade. Acho que no momento é um pouco mais veneno. Ok. Vamos também atacar a Coreia. Coreia, se eu te atacasse, o que aconteceria? Chiba e Japão iriam te ajudar. Vamos garantir. Verificando o poder naval. A Coreia. Coreia, 16 navios. É muita coisa. Não. Só de ser 16 navios, vamos colocar nossos navios no porto. Vamos atacar a Coreia. Take Pyongan. Ok. Você vinha para cá. 44 mil anos contra 9. Vai parecer uma coisa muito interessante isso. Vamos tentar destruir os exércitos coreanos. Ok. Enquanto isso, eles estão bloqueando. Vamos continuar. Não vamos deixar os coreanos juntarem exércitos. É a verdade. Vamos ficar de olho. Para ver se nenhum movimento de barcos e transportes acontece. Enquanto isso, eles estão bloqueando. Ahn... National Trade Income. É igual. Até 157, se for 5 anos. Vocês estão vindo para onde? Para cá. Vamos esperá-los, então. Nós vamos passar daqui. Ok. Todos de vocês. Vamos destruir aqui os exércitos também. Ok. Bater na Coreia é tão mais fácil. Acho que eu gosto de bater na Coreia. Aumenta a minha moral. Onde a minha Cigna acabou. Onde a minha Cigna acabou. Essa Cigna acabou. Então vamos usar os exércitos preparados. Mais outra Cigna. Também acabou. Eu tomei meu Wargoal. Ficapá. Acho que eles não estão usando a estratégia muito inteligente. Movimentos de barcos inimigos. Navios de transporte. Mas não estão fazendo nada. Vocês estão bloqueando. Vamos para cá. Vocês são o que? Canhões? São canhões. São sempre bem lindos. Olha, eu tenho mais canhões aqui. Vamos para cá. Acho que eu não tenho mais canhões aqui. Agora eu tenho. Vamos recuperar nossas... Províncias que perdemos contra a guerra. Na guerra contra o Irat. Os oiratianos. Vocês vão sofrer. Fez navios pesados. É isso? É muita coisa. Poderia um naval bem considerado. Aqui também caiu. Eu tenho. Canhões. Vamos para baixo. Já conseguimos fazer algum dinheiro mesmo assim. O que é legal. Vamos lá. Vamos destruir a Coreia. E aí, Coreanos. Eu quero dinheiros. Eu quero toda essa região de novo. Eu quero War Reparation. E eu acho que eu quero... Não sei. Eu não consigo. Se eu tirasse o dinheiro. Do Street Park. Não consigo. O dinheiro. Talvez eu vou querer mais uma região. Ou de Coreia. Tem exército. Está vindo de um minuto aqui. Dex Modify ou perdemos estabilidade? Vamos perdermos estabilidade. Quando eu quero, Tukat. Vou ser um pouquinho mais agressivo em cima da Coreia aqui. Agora. Canhão aqui. Eu tenho um canhão aqui também. Vamos decorar nossos regimentos. A Coreia tem aqui. Ok. A Coreia é toda tomada. Se eu fizer mais aqui. Consigo. E aqui. Consigo. Só que esse lugar aqui. Aqui talvez faria sentido. Preciso de mais um pouco de War Score. Tudo bem. Só esperar a guerra passar. Já que eu estou com um War Goal. Não. Espera aí. Como eu estou com War Goal. De mês em mês. O War Score aumenta. Aqui é impossível. Aqui. Se bem que se é ali eu já posso. Talvez aqui. Mais algum. Alguns minutos. Não. 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 Não quero essa região. Quero essa. Essa região costeira. E. Não. Você não precisa anular seus tratados. Estou pedindo o War Coreia. Estou pedindo o Carso. Ok. Vamos esperar alguns meses. Para que. Ok. 194. War Score. Certo. Poderia pedir para que eles anulassem. Seu tratado. Mas eles fariam de novo. Então. Não tem problema. Ok. Vamos então. Vamos dar autonomia. Transformar Enforce. Nesses lugares. Autonomia. E porra. Não. Aqui é sim. E porra. Autonomia. E porra. Autonomia. E porra. Vamos continuar patrulhando o que estávamos patrulhando. Que é. Beijinho. Certo. O Ving está empurrando. 2.69 do Carso. Aqui embaixo. Contistar. Raishiki. Na verdade eu nem estou. Estava olhando errado. Aqui. Manchu. Tenho. 2.3. Aqui. Certo. Não. 1.3. 2.3. 2.3. 2.3. 4.038. Devido ao. 3.4. 5.3. 5.3. 5.3. 6.3. 6.3. 6.3. 6.3. 6.3. 6.3. 6.3. 6.3. 1.3. 1.3. 1.4. 1.49 do Carso. 3.01. Vamos usar uma olhada de novo. 4.88. Beijinho vem com 1.49. Se eu parar de patrulhar Beijinho. Vou patrulhar. Vamos ver. Beijinho está fazendo 1.49. Anos 1 subiu para 1. Beijinho ficou por 31. E eu acho que foi uma boa troca. Estamos fazendo só 4. Vamos fazer 71. Vamos continuar trilhando. Limpo. Limpo é aqui. Onde eu também estou coletando. Não tenho 3.49. Se eu for parar limpo. 4.30. Eu vou diminuir ainda mais. Estão nos selamentos. Então vamos continuar em vez. Certo? Beijinho. 47. 4.42. Está o melhor lugar. Indiscutível. Não temos empréstimos. Nossa inflação está controlada. Temos o cara da inflação. Podemos pegar o cara da eficiência no comércio. Aumentaria um pouco o nosso dinheiro aqui. Ok. Estamos fazendo tudo com atenção. Vamos esperar um pouquinho aqui. Nossos Quarks terminarem. Cardione Oirat. Que está em guerra de novo. Atacando Osbeck. Osbeck. Você está em Maslen. Só isso. Vamos dar uma olhada. Osbeck. Osbeck não tem poderão naval. Nenhum. Claro. Mas. E o poderão militar de Osbeck. Ah. Sem poderão militar. Nenhum. Tinha aliados. Golden Lord. E Fasano. Onde estão eles? Eles não estão ajudando vocês. Golden Lord. Você está em guerra. Por que você não está ajudando? Fasano. Onde está Fasano? Fasano. Fasano não está em guerra. Se eu não me engano. Caso. Não tem poderão militar nenhum. Também. Sem tudo. Sem. Meno Paulo. Golden Lord. Algum. Poderão militar. Osbeck. Oito mil homens. Provavelmente o Oirat está arrebentando-nos. 20 mil homens. Não podemos deixar o Oirat tomar essa região. Vamos. Completar nossa missão. O que não completamos. A missão de. Opinão contra o Osbeck. Não. Não. Por dois anos. Por dois anos. Malditos. Ideia. Em cama. 10%. Ok. Percebri para que? A quanto? Ok. Perdemos e ganhamos. Tudo bem. Algum risco de revolta aqui. Um espaço para mais dois exércitos. Para vários barcos. Onde estão. Onde está a nossa racial. Não se eu tenho mais alguns canhões na verdade. Acho que mais alguns canhões nos ajudaria. Canhão é tão caro. Como me enfrentariam danos diaréticos ou força em subvenção Mas eu estou de tolerância, vou aumentar o risco nacional e aumentar a chance de conversão Aumentar a chance de conversão é interessante 2, 2, 6% 4, 2, 5 Então, vamos aumentar a tolerância, pronto A nossa informática de volta Bing Bing está atacando alguém, que é ruim Nossa paz contra o Irati já caiu Se eu te atacasse Todos esses caras iriam Por que eu não sou aliado com o Ming mais? E aí Ming? Você era aliado, pô Ming não me ajudaria, porque está indo para guerra, basicamente Ousbek Você ainda não quer ser meu aliado? Tenho certeza Ousbek e o Manchu são os seus inimigos Ousbek e Ming Ousbek está tendo a bunda chutada Temos um grande problema aqui na verdade Acho que Ming Vai começar a se desfazer Eu preciso na verdade Melhorar minhas relações Com o Irati Agora que estou reparando essas revoltas Nacionais acontecendo no Ming Talvez Ming se desfaça rapidinho E aí é hora de atacar Ming Vamos deixar o Irati de lado um pouco Vamos fazer nosso amigo Ainda temos um Royal Married aqui Nós poderíamos quebrar nossa aliança Você já me setou como seu inimigo? Não Droga Vamos... Tá, colocar em quarentena Ok, 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 ok A Coreia tem uma paz comigo até 1516 E eu tenho 17 Aqui Como de militar E um pouco nome da vez Nós estamos produzindo bons pontos Valiosos pontos militares Ahn... Um Ken Um Sint Ok É Ming vai ser desfazer É hora de desfazer a aliança com eles Vai ser de volta Vamos quebrar nossa aliança Vamos tirar o Irati Vou colocar Ming Posso fazer isso Até 1517 Coloca Sem problema Não quero me aliar com você Ganhar um de mercantilismo Menos um de nacional Um rest Menos dez no custo dos atividades até 1512 Ou um de mercantilismo Mercantilismo com certeza O mercantilismo é importante Porque ele aumenta muito O... 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 1 Vou fazer uma pequena pausa no próximo vídeo voltarei com Haishimanshu e tentarei ser um pouco menos agressivo em relação ao Irachi muito obrigado por assistir e espero vê-los em breve, tchau tchau